Patrono da Polícia Militar Tiradentes é nacionalmente conhecido por liderar a Inconfidência Mineira. Já é tradição homenagem serem realizadas nas sedes dos batalhões no estado do Paraná. Em Pato Branco, nesta manhã, uma tropa deu início ao evento solene. Um exemplo para todos nós, da segurança pública, uma pessoa abnegada que lutou pela independência do Brasil, que lutou pela Inconfidência Mineira, enfim, um exemplo a esses policiais que trabalham de outurnamento em prol da população, não só do Brasil, do estado e especificamente aqui do terceiro batalhão de todo o sudoeste do estado do Paraná. O ato já é previsto pelo comando do estado. Sim, nós temos algumas unidades que ao longo do ano, que são comemoradas datas, inclusive do batalhão que nós temos em agosto, o aniversário do batalhão, que vamos distribuir e entregar a medalha sentinela do sudoeste, aqueles policiais que se destacaram durante o ano e também as autoridades que tiveram grande relevância durante o período. E promoções hoje, então? Tivemos a CPO hoje, promoções, alguns oficiais promovidos ao posto de coronel, tenente-coronel, major, capitão e primeiro-tenente. A lista saiu, eu não vi a lista ainda pela correria, mas de antemão eu parabenizo todos os promovidos na data de hoje. Obrigado. Obrigado.